Oi pessoal, tudo bem com vocês? Naquele vídeo que eu mostrei que eu ia trazer o boneco do Lucas Tá aqui Vamos abrir Quer que eu te ajude? Aqui, ó A gente não vai tirar aqui, tá? Gente, depois de um tempo a gente conseguir tirar Agora eu vou abrir E abrir aqui E agora eu vou tirar aqui, velho Olha, que cheirinho bom de boneco Hum, cheirinho bom Você tem que abrir aqui, ó Não, não precisa de faca É só você enrolar, desenrolar aqui Isso Enrolar, desenrolar aqui, desenrolar ali Vamos desenrolar aqui Tira essa capinha Vamos desenrolar ali Enrola? Mais? Enrolando Aqui, ó Isso, vai rodando Aí, agora puxa Isso Agora, eita Cuidado Olha Olha O pescoço dele que ele tá enforcado aqui Peraí É pronto É enforcado Aqui, ó O banana dele vira Não, ele não vira, não vira Vira Aí ele vira? Vira Peraí Segura a cabeça dele Peraí Aí, pronto Tá bom, deixa assim, deixa assim Não O banana vira O sapatinho dele sai também? Também Ai Meu Deus do céu Ai, ele tira o sapatinho Mostra o boneco Tira Deixa eu ver Cheirinho bom? Hum, cheirinho bom Ele tá colocando Mas não tira, não Porque senão você perde Mas é só filhinho agora É o fato É, é seu filhinho, não é verdade É o meu boneco Isso Primeiro do rai Aqui Ele tem Isso daqui Isso daqui Tem Os aventureiros Gente Eu ganhei da minha mãe Hoje Hoje Acabou de ganhar Hoje, na verdade E de quem mais você ganhou? Do meu pai É Do papai Da mamãe Mostra o boneco Direito Vou levantar o braço Valeu Virar ele A meta de leite É 40 mil likes Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like E tchau, tchau Tchau Tchau